A qualidade visual durante este mês de fevereiro está com super promoção. Indicando um amigo para a compra de uma lente de contato ou um óculos de grau, você ganha na hora 200 reais. E não é sorteio. Indicou, ganhou. Corre que é apenas este mês de fevereiro. Qualidade visual, realçando sua beleza em cada olhar.